E aí, rapaziada, Firmiza, tão junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quinta-feira, dia 24 de junho de 2021. Dia de atualização, sim, a Rockstar trouxe algumas novidades, corridas do rabo quente. Vale a pena porque tem novos mapas, novas corridas do rabo quente. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo um método da gente estar modeando os veículos da boate. Qualquer um desses três aqui vai dar certo para estar fazendo. Veja só que eu já fiz dois e deixei o Pounder, este caminhão, por último, para estar demonstrando que é muito simples e muito fácil de fazer isso aqui. Por isso, não pule o vídeo, tá galera? Vai valer tanto para o PS4, Xbox, PS5, tá? Não pule o vídeo porque eu já tinha trazido este método antes, tá? E mesmo depois dessa atualização de hoje, continua funcionando o método da gente estar modeando os veículos. É galera, impressionante o que a madrasta está fazendo. Enfim, vamos nessa aí, tá galera? Porque é simples e fácil e acompanha aí o tutorial comigo, tá? Para vocês não perderem nadinha. Bom, para começar, a gente vai precisar da ajuda de um amigo. Exatamente! Vamos estar precisando também de estar numa sessão de convite. Eu sugiro, porque é muito mais tranquilo de se fazer, tá? E vamos precisar da nossa Arena War. Exatamente, galera! Prestem atenção, galera! Esse glitch eu já tinha trazido, tá? Olha só, antes eu vou solicitar mais uma vez o Pounder pelo menu de interação, tá? Para vocês verem que a gente realmente vai modear. Estamos numa sessão de convite, como eu já tinha dito antes, tá? E olha só, o meu caminhão já chegou por aqui, tá? Ele está na dólar. Eu já fiz os dois, o Mule e a Van Speedo. E vou estar modeando este caminhão. Este método, galera, eu já tinha trazido, né? Desde semana passada, quando a gente fez os veículos especiais do Galpão. É o mesmo método, galera! Exatamente! Olha só! Para estar fazendo este método, sugiro a vocês que vejam este vídeo de carro na vaga do Terrorbyte. Colocar um veículo lá na vaga do Terrorbyte. E qual veículo seria este? Para estar colocando estampa, galera, eu sugiro o Hot Ring, tá? Não coloquem lá dentro veículos armados, porque não aparece na missão para estar resgatando o veículo. Então, eu sugiro aí, ou o Hot Ring, tá? Ou o Vagrant, tá? Eu vou deixar aí na descrição aí, tá, galera? No primeiro comentário fixado, as estampas, tá? Para vocês estarem fazendo. Eu vou estar colocando aqui a estampa de número 29, que é a monocromática. Passa para todos os veículos lá da boate, ok? Usando o Hot Ring, passa todas as estampas lá para o set da boate. Então, tá aí a dica. Eu sugiro o Hot Ring para estar desbloqueando as estampas. Tem que fazer as corridas lá do RC Bandito, tá, galera? Para estar desbloqueando. Bom, já de volta aqui, vou devolver o caminhão lá para dentro da boate. O amigo vai ficar aqui fora e a gente, obviamente, que vamos entrar aqui para dentro da Arena War. Chegando aqui dentro, eu vou puxar o telefone, setinha da esquerda em jogar serviço rápido, atividade, queda de braço e jogar com amigos na sessão. Assim que tiver ali 1 barra 2, tá, galera? Que pintar ali para mim 1 barra 2 no canto inferior direito, eu vou mandar um convite da Arena para o amigo. Olha só. Vamos lá. Vamos aguardar. Simples. Olha lá. Chegou 1 barra 2. Apertem o menu de interação e convide o amigo. Agora eu vou mostrar a parte do amigo, tá, galera? O que ele tem que fazer. Simples. Tá, é muito fácil. Olha só. Chegou lá, primeiro, né, a mensagem, o convite da missão e agora o convite da Arena. O que ele vai fazer? Ele vai apertar o PS, vai vir aqui, ó, em jogando agora ou amigos, tá? Aqui, ó, jogando agora. Vai me procurar. Clica para entrar. Vai cancelar o primeiro, tá? Vai lá de novo para o alerta vir rápido. Cancela. Agora ele abre o telefone e deixa aberto no convite ao ponto de aceitar. Ele vai me seguir e rapidamente xxxxxx, tá, galera? Vai spawnando o x sem parar. Para saber se deu certo, ele vai para as nuvens e retorna. E o mini mapa dele no canto aqui, ó, tem que estar dessa forma, tá, galera? Ele está no OTR, off the radar, ok? Pronto. É só isso que o amigo tem que fazer, tá bom? Ele vai continuar aqui fora e vamos voltar para a minha parte. Levanta o telefone, setinha da esquerda em cima de serviço rápido e a gente cancela o serviço. Aqui dentro da arena, a gente vai precisar de ter um veículo grátis, tá, galera? A gente não vai perder este veículo, mas eu costumo deixar um veículo grátis. Vamos entrar dentro de qualquer outro veículo. Vamos acelerar lá para fora, ok? E vamos deixar que o amigo se aposse deste veículo, galera. Exatamente. Ele vai ficar aí e sugiro também que ele não mexa, tá, galera? Em nada. Vamos voltar para dentro da arena. Agora é a hora que a gente tem que bugar. Vamos entrar no carro grátis, que eu sugiro, o Elege RH8, tá bom? E aqui vocês podem ver que tem a opção de setinha da direita. Então, setinha da direita e option, tá? Setinha da direita e option, cancelo. Setinha da direita e option, novamente, umas três vezes, tá, galera? Feito isso, a gente vai segurar o option, galera, tá? Se acontecer de vocês saírem lá para fora com o veículo, é só voltar, tá, galera? E repetir essa parte aqui, porque a gente tem que bloquear agora as portas do veículo. Olha só. Triângulo ou Y, estamos spawnando. Chego aqui na opção de sair, triângulo. Tá tudo ok. Agora é para valer. Olha só. Chego na opção de sair, X e triângulo ao mesmo tempo. O veículo vai dar uma piscada, como se fosse o glitch de duplicar, ok? Olha só. A gente sai aqui fora com o veículo, tá? E agora, galera, o que a gente vai fazer? O mesmo esquema dos veículos especiais. Apertem o menu de interação. Venham aqui, galera, em veículos. Solicite ou a Speedo, ou o Mule, ou o Pounder, galera. Exatamente. Eu vou solicitar o Pounder, tá? O amigo não sai do veículo. Esperem aí uns 10 a 15 segundos. E aí, ele pode sair do veículo. Assim que ele sair, olha só. Vai pegar a placa do meu caminhão Pounder. Exatamente. Então, agora é hora de começar o bug para a gente estar modeando. Vamos fazer a baguncinha de sempre, né? Para a gente estar chamando a polícia, ok? Temos que esperar a polícia nos matar, ok? E aí vai dar a opção ali que o nosso veículo foi apreendido. Aquele elege é o nosso caminhão, ok? Então, antes de tudo, tá, galera? Eu sugiro que aposente do Motoclube, tá, galera? Eu tive um problema aqui por isso, tá? E tive que refazer essa parte, tá, ok? Mas feito isso, eu vou testar primeiro aqui para ver aonde está a minha secretária, né? A minha atendente. Então, já tem que estar tudo em ordem aqui, ok? Primeira coisa, abra o menu de interação, solicite o Avenger ou o Centro de Operações Móvel, tá? Lembrando, né, que o nosso carro Hot Ring está na vaga do Terrorbyte para passar as estampas, ok? Então, olha só, o Avenger apareceu. Eu vou devolver o Avenger e rapidamente eu vou ficar em cima do meu Terrorbyte. Deu a opção ali de solicitar, rapidamente eu vou solicitar o Terrorbyte, ir o telefone até a secretária. Tem que ser rápido, antes do Terrorbyte aparecer. Fica spawnando o XXXXXX até que o seguro seja pago, ok? Abro o menu de interação e novamente eu solicito o meu Terrorbyte. Terrorbyte, olha só, ok? Ele vai aparecer aleatoriamente, então por isso que eu vou pegar aqui qualquer veículo de NPC, tá? Parece que ele vai spawnar bem aqui, estou vendo no mapa, mas é, ele pulou para o outro lugar, galera. Sem problemas, basta a gente ir até o nosso ícone ali do Terrorbyte, Mas quando a gente chegar, o que estará lá, será os veículos da boate. Mais especificamente, o meu caminhão Pounder. Exatamente. Olha aí, galera. BAM! Insano. Aposto que você não sabia dessa. É, mas estou aqui para mostrar que dá sim para fazer os veículos da boate. Agora, galera, para estar salvando este veículo, não tem como a gente colocar em vagas, né, comuns. Então, a gente tem que passar para o amigo, está aí o primeiro glitch solo para estar bugando no GC2F, e o segundo com a ajuda de um amigo. Tem que passar para o amigo, tá? Para depois o amigo passar para a gente, para estar salvando 100% estes veículos da boate. Já é alguma coisa, porque nem dava para fazer isso. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Já vai se inscrevendo. Ative o sininho para vocês não perderem nenhum detalhe do nosso canal, sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. Ah, deixa o like para estar fortalecendo o nosso canal cada vez mais por este mundo. Manda uma fora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau.